O podcast é uma mídia que todo mundo que descobre usa muito Porque a gente começa a utilizar o tempo ocioso dirigindo ou no ônibus Dá pra aproveitar pra pegar um pouco mais de conteúdo Talvez por não ter imagem, você pôr o fone de ouvido e ficar ali Diminui a barreira entre o seu próprio diálogo interno E a voz que tá entrando pelo seu ouvido Pra mim proporciona uma imersão numa história que eu não tenho Com nenhuma outra mídia Acho que a gente tá vivendo um boom De uma coisa que eu aposto ainda que esteja bem na infância Acho que a narrativa da ciência, ela vai ganhar força À medida que ela se preocupar com a forma como transmite o seu conhecimento também Podcast, você tem que aprender a consumir Eu comecei a ganhar esse hábito e aí o mundo abriu mesmo Uma série de podcasts brasileiros Vem despertando a atenção de uma audiência ávida e disposta A se aprofundar em diferentes assuntos científicos Conversamos com os produtores de três desses podcasts Para entender as possibilidades de formatos e linguagens escolhidos por cada equipe Para contar histórias, responder perguntas cabeludas E debater notícias do mundo científico Alô, alô, sejam muito bem-vindas Começa agora mais um episódio do Podcast Aluciência Eu sou o Arnone Quem tá aqui comigo hoje? Marx O Caramelo E o Jefferson O projeto começou lá pra 2015, né? Quando a gente tava... Eu tava acabando o meu vínculo com a USP E a gente queria continuar trabalhando, né? Porque a gente não sossega um pouco Principalmente trabalhando de graça É Ou melhor Pagando pra trabalhar, né? Nossa equipe são atualmente oito pessoas, né? A maioria aqui é biólogo e professor É, mas aí basicamente a gente se juntou pra falar O mundo precisa ouvir e falar um pouco mais de ciência E vinha muito da gente achar que a gente tinha algo interessante pra colocar Não só em termos de ciência hard, né? Como DNA ou buracos negros É interessante, é legal que as pessoas saibam e tenham curiosidade Mas conseguir relacionar educação e política e ciência é fundamental E acho que essa eu colocaria como uma das nossas marcas Que a gente gosta de deixar Que é trabalhar de forma política, assim, contextualizada Hoje a gente vai conversar sobre mineração Esse assunto tá muito em pauta hoje Principalmente por causa do acidente da barragem de Brumadinho, né? O acidente... O que não falta é tema de corte na ciência, corte na educação Ou então alguma coisa que a ciência é mal utilizada Ou o conhecimento científico nem é utilizado muitas vezes Então as pautas ou surgem de demandas do dia a dia Ou são coisas que a gente já vem pensando Pega a sugestão de pessoas que nos ouvem também pra montar Eu sou bióloga, né? De formação E a Bia é jornalista Fiz doutorado na Califórnia E foi lá que eu comecei a ouvir muito podcast Podcasts desse tipo mais jornalístico, mais narrativo Radio Lab, This American Life Depois Invisibilia Aquela coisa que acho que é uma história que Você fica parado esperando a história acabar, né? Tipo, você é tão envolvente que você não consegue parar de escutar Depois que eu me formei, eu voltei pro Brasil E eu me inscrevi num curso de jornalismo científico No LabJor, na Unicamp E a gente se conheceu nesse projeto E foi a Sara que me apresentou aos podcasts narrativos Com essa pegada mais de que vai a campo Que a gente tenta trazer bastantes bastidores A gente queria fazer as pessoas sentirem o que a gente sentia Quando a gente ouvia esses grandes que a gente gostava A gente tenta sempre partir de uma história e não de um tema Mesmo que a gente goste de um tema e queira muito ele A gente tenta explorar pra ver se acha uma história nele Se não houver essa história, não vai acontecer O trabalho do roteiro eu acho que é onde a gente gasta mais tempo, provavelmente Às vezes a gente pensa num podcast de ciência Pensa que a gente vai ficar explicando muita coisa E não, a gente tem em mente que a gente só vai explicar O que for necessário pra entender a história Mas aí dá em média um mês, né? De produção pra cada episódio, assim Uma coisa que me incomodava um pouco, assim Do jeito que se falava de ciência, era essa coisa meio explicanista, assim Nunca gostei Nem no meu dia a dia, não gosto muito quando as pessoas me explicam as coisas Prefiro quando elas me contam E aí, no caso do podcast, tipo, da narrativa em áudio Isso é, tipo, multiplicado, tipo, uma potência enorme Porque tem essa coisa da alma das pessoas que estão falando ali, né? Essa coisa da intimidade É muito intimista, né? Você ter uma história sendo contada pra você, assim E a paisagem sonora sendo construída E você, por exemplo, ser transportado pra uma floresta Imagina que você é um lobo-guará Você caminha com as suas pernas compridas E a cada passo você sente a terra fresquinha embaixo das patas Você escuta o barulho dos passarinhos Do riacho E do vento batendo nas folhas Bem-vindo ao Naruhodô Podcast pra quem tem fome de aprender Eu sou Ken Fujioka Eu sou Altair de Souza Naruhodô é uma expressão em japonês Que quer dizer Ah, faz sentido Mas é quando alguém te dá uma explicação E você entende, né? Ou cai a ficha Você fala Naruhodô É o resultado de um processo de construção mesmo Que é bem a ideia do episódio, na verdade, né? A ideia era levar conhecimento científico pra o leigo Eu tava procurando, na verdade Alguém que desse aula de estatística Pra quem não é matemático E aí o Altair topou Aí entra o terceiro elemento Que é o Reginaldo, nosso editor Que depois de meia dúzia de episódios Ele já pegou o jeito E não precisou nem ser dirigido E ajudou a gente a criar a linguagem Vamos fazer isso da maneira mais próxima possível das pessoas, né? Ou seja, a partir das dúvidas delas Temos pergunta de ouvinte aqui É, uma pergunta muito cotidiana também Mais uma vez É verdade E a ouvinte é psicóloga, viu? É verdade Com frequência eu vejo matérias comparando primogênitos com irmãos mais novos Ou falando sobre como a posição na prole pode influenciar determinadas características Eu queria saber o quanto disso tudo é verdade E o que a ciência tem a dizer a respeito Você acha que a expectativa é sobre o primogênito? O Altair, ele vem do mundo acadêmico Portanto, o conhecimento vem a partir dele Eu venho da área de publicidade A minha preocupação é sempre ter um grau de entretenimento Para que pessoas que não necessariamente consomem ciência Tenham um interesse Essa brincadeira de ter o leigo curioso e o cientista maluco É um jeito de forçar o cientista a ser o mais didático possível Por isso o uso do... Não diria nem do humor, mas assim Do coloquial mesmo, assim Do cotidiano Do cotidiano, da aproximação E como é que se aplica o método científico? Aplicando nas coisas cotidianas Por que que chove? Por que que o céu é azul? Sabe? São bem essas perguntas de criança mesmo Que são as perguntas que as pessoas têm E a ideia é essa Não existe pergunta idiota Idiota é não perguntar Uma coisa que eu gosto bastante nessa mídia É que quando você ouve um episódio de matemática que você gosta Você acaba ouvindo o outro que alguém cita alguém Ou então um convidado participa do episódio do outro E aí vai puxando Então tem pessoas que nos ouvem Que chegaram da gente das mais diversas formas E quando a mídia cresce Vão crescer também as estéticas de podcast Então antigamente a maioria dos podcasts Era uma mesa com um monte de gente sentada em volta Trocando ideia com um episódio de uma hora Hoje você tem podcasts que são episódios de 5 minutos De 10 minutos Tem alguns que tem toda uma estrutura narrativa Então isso acaba também pegando as pessoas Que gostam de determinadas coisas A grande maioria das pessoas gosta dessa coisa De ser transportada para um outro lugar E de perceber coisas sobre o mundo Que estão no cotidiano dela talvez Mas ela ainda não tinha parado para olhar por esse lado Eu adoro quando uma pessoa que não é da academia Da ciência vem falar que está gostando dos episódios Que é justamente isso que a gente queria Fisgar as pessoas com uma história E independente dela ser de ciência ou não Ser uma boa história que valesse a pena ser ouvida A gente está vivendo uma época Onde essas pequenas verdades Infundadas Estão ganhando espaço Essa é a principal inspiração para a gente De ajudar Ter uma contra-força Contra a fake news Vários episódios do Naruhodô Eles têm uma perspectiva mais epistemológica De construir Olha como a ciência funciona Olha esse método Agora sai na rua e aplica Como você consegue instrumentalizar as pessoas Para fazê-las pensarem cientificamente por conta própria É construir de fato uma narrativa Que a pessoa se aproprie E consiga explicar a realidade em função disso Essa é a nossa tarefa Naruhodô ilustríssimo ouvinte É isso Reginaldo Valeu Temos um episódio Um abraço Tchau Tchau